A pós é um sonho efêmero, que os pesadelos reinem soberanos, venhos da insônia! Eu os liberto sobre este mundo! Filhos da insônia, eu os liberto sobre este mundo! Filhos da insônia, eu os liberto sobre este mundo! A esperança é uma doença da alma! Estas terras desenharão até a morte! Vamos lá, bebê! O que é? 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 Provem da corrupção do pesadelo! Filhos da insônia, eu vos liberto sobre este mundo! Filhos da insônia, eu não me engano. Vimos da insônia. Eu os liberto sobre este mundo. Filhos da insônia. Eu os liberto sobre este mundo. Fala. 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 a kill y'all have a nice thing i don't want that shit i don't want that either Oh, isso é difícil. Eu quero a trinca, damn it.